Música Não liga mais pra mim Porque a gente já conversou O que eu passo, eu passo Nesta história eu pus o fim Eu já não tenho ouvidos pra ti Me ajuda, não adianta insistir Eu já desci pra ti Tudo que tens que eu tenho Olha, meu, eu me cansei Vou seguir a minha vida Olha, meu, eu me partei De ti Vou partir pra outro amor Olha, meu, eu me cansei Vou seguir a minha vida Olha, meu, eu me partei De ti Vou partir pra outro amor Eu não vou negar Que eu te foste a dona Deste pobre coração Machucaste, feriste o meu coração Agora já não há perdão 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 Olha, meu, eu me cansei De seguir a minha vida Olha, meu, eu me partei De ti De ti Vou partir pra outro amor Yeah, meu, eu me partei Yeah, meu, eu me partei Yeah, meu, eu me partei De seguir a minha vida Ah, Dester Smith Já não há perdão 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 Vou seguir a minha vida Olha, amido, eu me fartei de ti Vou partir pra outro amor Olha, amido, eu me cansei Vou seguir a minha vida Olha, amido, eu me fartei de ti Vou partir pra outro amor Olha, amido, eu me cansei Vou seguir a minha vida Olha, amido, eu me fartei de ti Um partido pra outro amor